Jogo de druid, druidão bolado, eu tô na war, tô arriscado Pra quem demais, ontem na war, uns leque noob, dava até dó Eu sou da war, sou correria, caço o exibando, os malucos todo dia Tô no TS, tá tudo armado, trapa sair da norte, com os aliados Eu vou de druid, paralisando, explodiu um kinaikão, que tava passeando Aqui o de contra, tá me chivando, me avisaram no TS, pra seguir com o plano Os bingo tava em trilo, só esperando, vieram de outro server, tão se aliando Um maslog, bem planejado, se der tudo certo, tá dominado E salve salve tibianos, está começando mais uma vez o programa tibiano Eu sou MC Insone, eu vou apresentar pra vocês, neste momento, tibia top 5 jogado E como sempre, na posição 5 Vamos ver o que que tem preparado pra gente, nessa edição 8 E a gente já começa vendo dois caras Dracopédia e Wensley Trocando ideia junto com o Dragon ali, o Wensley sai correndo, já entra no teleporte Já vê Dinho, Red Skull começa a carcar SD no Dinho, o Dinho não faz nada E tá atacando, levando SD, tá... Olha a porrada da SD, o outro ali embaixo dá uma enxura de medo O outro já entrou no teleporte também, carcaram SD, jogaram ele lá pra baixo na escada Mas vamos ver, volta isso aqui Olha o amigo do Dinho aqui, filho da Luris, cara Dá uma olhada da enxura e olha a realada do druidão Castelo agora, enxura, gran, s, res, duas vezes Belo, amigo, belo Dando rolê lá no deserto Achando que tá tranquilo Que não tem nenhum problema Que não tem nenhum risco Mas de repente, banca chegou E na posição 3 a gente vai ver que agora O I.K. Killer parado debaixo do negócio ali Devo sentando o dedo nele E olha que a vida do I.K. Killer só indo pro saco E não faz nada Ele está parado Aí, eu só tenho uma coisa a pensar E na posição 2 a gente vai ver que agora Que tem um monte de gente Ele tá sentando o asso Em Garzila E tem um monte de magical na frente Que não é a porteira do rodeio Vai abrir a porteira Vai sair o cavalo Montaria É 8 segundos Montando E vai todo mundo pra cima dele E vai correndo É, vai montando um monte Assassin style Tem um monte de witch ali embaixo Me entrapando Então um monte Tá caro SD E tá caro o magical na frente O B-Holder tá ali Não é B-Holder Mas Bonelord agora E o Bonelord ainda tá atrapalhando Começa corretamente O Assassin's Creed ali O negócio ali no service of the cult Tá atrapalhando ali na frente Conseguiu entrar na frente Jogar o magical atrapalha Esse ideia é um monte de CD Não teve como Não resistiu E na posição 1 meu amigo O negócio é interessante Castelo Tem uma menininha montada No viado branco E tem um cara ali Esse 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 co-wid Sentando o asso nela E ela ali No tamo vida Ela E ela vai lá pra lá Ela vai pra lá E a CD pra cá E ele volta pra cá Atrás dela Sentando o asso Chegou mais um cara ali Tem dois caras Um demosqueleto apareceu na fita Vão ajudar o PK Tancaram o magical na frente E ele lá Não tá nem aí Ele senta a SD Ele vai Mais um SD Opa Fez mais um demosqueleto Pra tentar derrubar ela Aí o cara começa a derrubar o demosqueleto E ele faz o que? Vai tentar matar Vai correr Vai sujar E ele corre Ele sai catando E a pinota Vixe baque mano Agora ele começa a correr Quase tropeça no lixo Cai de boca no babaneira ali Na babaneira E vai correndo lá pra cima Olha o jogo Opa Pera aí Freio Trombou a mina E a mina não ataca Ele desce Mas é treta aqui É outra Tem um cara sendo atacado E agora é Tibia Robocop Falou tá falado Idiotas E os bonitão da vida Que adora catar level Só com Robocop Sempre se lasca Lá em cima tem um cara atrapado Castelou? Olha ele lá Atrapadinho que tá Levando porrada Tá aguentando? Tá acabando com seus potes E ele não faz nada Apenas real E a turma aqui embaixo Tá tentando Carcar a mata O Will de mata ali embaixo Caso ele escape Pra ele não descer Mas ele pode subir Se subir ele morre É muito bicho Tá atrapado Ih como é que falha o Robocop Ixi meu irmão Aí desceu Já era Perdeu mais de 100 Vem cá E nesse daqui a gente tá vendo Aqui embaixo Um monte de Grastly Dragon Dragão roxo Tem uma menininha capotada Lá no canto Mais pra cima tem Joel Thiery E mais pra cá tem Bull Lextus Veja que a treta tá ali E todo mundo trapando Ah entendi Agora o plano ali É matar Joel Thiery E ele corre pra cá Ele tá de Robocop E tá rápido Montado em sua ovelha Com seu bicho preto Veja que todo mundo trapou ali E conseguiu Agora sim Agora só realar aquele bicho ali Já era E realar E a porrada nele E realar O menino com o machado na mão Lá pra cima Tá correndo pra lá E pra cá Carcar o fogo Pros dragão não saírem Veja que a treta Tá por cima do Joel Thiery Use Robocop Faça o seguinte Use Mas fique um mês Sem olhar seu char E volte E estará em Hulkguard Top Hulk já Tanto que opa E começa a falhar Ô mardito Ô maledeto E vai pro chão Toma Toma E nessa treta Meu amigo Já vem um cara ali em cima Levando porrada Ah mas não é ele é treta Calma aí Então vamos devagar Fez um faro elemental E vem mais um Ah não é ele é treta também E toma E mais um faro elemental E vem Tem uma banca aqui cara O cara que tá ali Também eu falava Pra você Tá lascado viu meu Olha a banca E só a faro elemental Na tela é gente Tem um monte de bicho morto ali Tem uma pedra verde Também na tela E estão enchivando o cara E de repente lá no canto Vejo porrada E trombaram o maluco E acedendo o maluco Ele tá levando porrada Ele não vai aguentar Ele tá no Robocop E ele fica atrapado Só recurando Recurando E curando também Recura que É curar duas vezes Ele toma esse D E olha que Ó Não falha o Robocop Já era Eu até sou luz A dúvida é cruel E logo vem me atrapalhar Não sei se vou pra hunt Eu logo só para matar A guild é dos makers E dá para correr Mas se fica embaçado Eu logo o man pra defender A mente está confusa E não consegue mais pensar É Fico parado Sem saber se eu vou logar É O mal de um lado E o bem do outro Sempre me acelerando Um culpando o outro Se ligue logo Joga logo E prepara o PK Tá cheio de nubinho Com amor para troncar É grana fácil É mole mole Você levanta a grana E o fleck ainda corre Não faça isso Irmão Tome juízo Prepare sua grana E vai matar somente os bichos Grana suada Sempre vale mais O que vem fácil Também vai Não conta nunca mais Quem é você O que vai ser O que procura parceiro Quem comanda você Jogada bônus da semana E na jogada bônus da semana Todo mundo gosta de ver Golgorora Então tá aí Ele mais uma missão Sentando o aço na menininha A menininha montada no burro E ele tá lá Carcando esse ideia Ele faz o faro elemental E continua na missão Para tentar derrubar a menininha A menininha foi pro Red A menininha desce o buraco E ele fica agora lá em cima Com o faro elemental Ela sobe e leva a porrada de novo E a menininha é meio lerda Vou falar que você é meio cotuca Falar pra você Cara Carca um fogo no chão O faro elemental Ele desceu E carcando esse ideia Com as larvas batendo nela Também escarabe Veja que ele tá lá Golgorora É treta Não tem como escapar de Golgorora Golgorora E ela subiu o buraco Golgorora sobe o buraco também Ela já pisou no fogo Mas foi rápido essa? Golgorora E a arte de sentar o dedo E matar rapidamente Agora é fugir É 15 minutos Para sobreviver Golgorora Sentando o aço Em quem tá moscando E é isso aí galera Você tá acabando Sua prêmio? Você tá sem proxy? Sua internet tá travando Mais do que Internet de escada? Então faça o seguinte Acesse na descrição do vídeo Tem um link Acesse lá Participe da promoção Que em comemoração A edição 10 Do programa Tibiano Estaremos sorteando Prêmio Scroll E também proxy E o programa Tibiano Vai ficando por aqui Agradeço por ter assistido Avalie o vídeo Faça seu comentário E se você ainda não se inscreveu Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima